O reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. O apoio editorial ao golpe militar de 1964. O apoio, o apoio, o apoio ao golpe militar de 1964. Golpe militar, golpe militar, golpe militar. O apoio ao golpe militar de 1964. Não reconheço a Globo Autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Ódio à democracia, TV Globo. Liberdade, pra quê? O apoio, ditadura radical, o autoritarismo. Golpe militar, o Globo, golpe militar. Roberto Marinho, golpe militar. O apoio, o apoio, o apoio ao golpe militar de 1964. Querem acabar com a liberdade de imprensa aqui? Golpe militar, a Globo sabotou, boicotou. Enfia uma repressãozinha ali. Como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Mentir para o povo, dinheiro acima de tudo. É ditaduras sórdidas. TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Golpe militar, debilitar a democracia. Golpe militar, e tudo é feito com o pretexto hipócrita. Golpe militar, de que age dentro da democracia. Em 64, aos que dirigiam o jornal O Globo, o apoio ao golpe parecia a atitude certa para o bem do país. O apoio do Globo ao golpe. Golpe militar, Roberto Marinho. Golpe militar, organizações Globo. Golpe militar. Um ano antes do fim do regime militar, num editorial de primeira página, o jornalista Roberto Marinho afirmava que o jornal O Globo permanecia fiel aos objetivos iniciais do que chamava de revolução de 64. O apoio, o apoio, o apoio ao golpe militar de 1964. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros, senão os vícios que carrega em si mesmo. Você, como grande nome da ADV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente, depois do fim do regime militar. Que conselho objetivo você deu? Nós fomos procurados pela assessoria do Collor. O Collor era o povo e o Collor era a autoridade. Colocamos um pouco de suor, uma vizzerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula. Mas as pastas estavam geralmente vazias, geralmente vazias, geralmente vazias com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate então foi produzido. Todo aquele debate de golpe militar nós é que fizemos. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e na sua consciência lúcida e honrada separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servir, garantiosos e interesseiros.